Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Isso aí já começou errado, ó. Já começou, mano. Eu, você, o Eric e o Maureka, lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o cara dele lá. Meu Deus do céu. Olha o cara dele lá. E chora, ainda tem 20. Chora, eu nunca vi esse vídeo. Quê? Tu nunca vi esse vídeo? Nem tem mais. Chora, chora. Rapaz, só tem como pegar cinco balas? Beleza, agora é só eu e o TJ aqui. Agora eu... Pega um lado, pega um lado, Rd, que eu pego o outro aqui, ó. Tá, tá, pode onde o cão tá, dois. Eita, pô. Cuidado, TJ. Vamos bater a posição sozinha aqui. Nossa, passou entre os dois, mano. Rapaz, o Maureka cantou de um jeito que tava aqui comemorando, tá ligado? Tinha que me matar. Não, eu não vou te matei porque eu sei que você tá gravando. Então, não, vou... Bora, velho. Capotou, hein? Olha ele dele, capotou, capotou, capotou. Não tem opção dele daqui. Não morreu, mano. Ah, tem como ele sair pela lateral. É, ele vai vir em mim aqui, ó. Ô, Eric. E aí, Dê. Oi. Vamos ficar cada um em uma ponta. Você me salvou, tá? Qual o outro lá em cima? Ué, não vai pra cá, não. Eu choro por ti. Nossa, Zé, tem o vermelhinho lá embaixo. Caralho, que foi, ó? Esse negócio que é isso, ó. Tem que matar o cara lá em cima, viu? Já mataram o cara lá em cima. Você me salvou, viu? Plitado. Caralho, caralho. Não tem nenhum serviço, velho. Não vai ter de mim não, misé. Que isso, Tom? O azulzinho já tomou, como é que já tomou? Já tomou, já tomou. Errou. Ô, outro lá, ô, outro capotando na U. Ai. Caralho, que eu não vou te dar uma olhada. Bateu pra mim, não bateu. O azulzinho. Tomou um esse daí? Subi, vaca, puto. Alguém. Eu quero chegar aqui. Eu quero ir caminhando. Caminhando, ó. Disse. E aí, galera, vamos matar alguém, aí. Quero ver quem vai ganhar. Nossa. Eu vou salvar nosso time. Vamos matar. Caralho, deixa eu subir na rampa. Eita. Me esmagou aqui. Não vai, não, TJ. Minha vida ficou... Minha vida ficou no fineco, mano. É mesmo? Ih, ih. Parabéns, eu te dei a bundinha, só ligado, né? Ixi. Ixi. Eu entendi, não tem bem extraída. Mas eu vou tudo, porque eu tenho um. Vai fora, doido. Ah, foi mole. Que isso, mano? Ô, vocês falam até de mais espécie, que vocês têm de vontade, né? Sim. Meu Deus do céu. Cara, de casa, toma aí. Olha o senhor. Eu já tomou um. Ai, meu Deus. Mano, eu quero chegar aqui. Não. Ah, para. Ah, que isso. O otário. Como esse otário não morreu, Pedro? Vai, vai, vai. Aé. Aé. Vou, vou, vou. Não. Mano, eu vou pegar. O otário era quem? O Chapax. Boa. Olha o outro rosinha aí, ó. Mete bala, mete bala. Já era. Não, deu para matar, velho, cara. Isso é o blindado. Que isso? Cabotou, cabotou, cabotou. Até agora eu não sei ver quem o Kão tapa. O Kão está na tapa, tá? Não, tem que ir pelo todo. Roubei kill, roubei kill. Eu fui duas vezes no túmulo e não encontrei ele. Acertei só um. Era pelo outro. Vem, time. Vem, vem. Vem pro foot, vem. Não vai sofrer, TJ. Até na hora que não tiver no carro. Porque eu sei o Kão. Conta esse que é sambada de onda. É verdade. Eita, tomou aí. Ah, velho. Nem vou trocar de carro. Troca mesmo não. Já aceita a derrota. Ah, aqui não tem como não. Se eu fosse o Kão, jogava no carro tudo. É mais de boa, né? Nossa, velho. Quase. Ai, cara. Você acha que o missi não chega aqui? Vamos ver que esse duque tá vivo aí. Ah, vai dar aqui. Mano, aí, ó. Se eles atirarem bem na bordinha, tu morre. Ixi, quase. Quase, cê, tá louco. Gigi, gigi. Ah, velho, tirou. Isso é porque ele não ia trocar de carro, né? Oh, acertei. É. Chuva de meteoro. É, de vez em quando eu conto a... Toma. Tomou. Ah, toma. Bala. Joga a mão pro alto, alto, alto. A língua tem de jogar a mão pro alto, mano. Ah, viado. Um monte de parada. Bora, bora, bora. Agora vocês vão chorar, velho. Agora a gente vai chorar, Mauret. Vai. Fazer o que, né, meu brother? Estamos em desvantagem. Vocês vão chorar porque cada um tem um ponto de plataforma passando. Tem mesmo, tá? Um em cada ponto? Nossa, eu te saco aqui, né? Caramba, mano. Caramba, mano. Essa plataforma daqui é mó bonitona. Que isso? Rapaz, TJ. Filaram aí, meu Deus do céu. É verdade, né? Bora, rapaz. Uhul. Como assim, velho? O hackeado já foi. O hackeado já foi. Não dá, mano. O hackeado já foi. O hackeado já foi. Não, não. Eu nem vi, cara. Mano, posso te dizer. São cinco tiros, tá? Não é quatro, não. Cinco tiros de Insanity? Uhul. Eu tomei quatro tiros e não morri. Aí acertaram o Insanity parado ali. Aí foi... Boa! Eita, foi bom. Eita! Só passou um vacilão ali. Eita! Ai, morri. Oh! Ai! Olha eu moscando aqui, mano. Rapaz, não é nada. Mas acho que errou, tá? Eu acho que errou de novo. Agora é os que estão lá em cima. Como é que faz pra subir ali? É por baixo do meio. Agora é... Tem um ligado a ponta? Como é que a gente vai tirar esses caras ali? Vai ser difícil Uma oreca, pelo lado, pelo lado esquerdo Chorando esse foi Apontou Ixi Tô vando, mano Complicado, tá? Ai Vai ser complicado tirar esses caras ali, tá? Vai ser mesmo, mas a gente vai conseguir, mano Porque a gente já limpou ali Coisas que eles não fizeram Agora a gente limpa aqui Vai passar um pano aí Nossa, ele veio, Eric Toma Foi com o deles Vou lá trocar de carro, mano, valeu Ixi Ixi Aí, ó, sem comunicação, hein? Comunicação cortada, hein? Sem comunicação cortada, hein? Sem comunicação cortada, hein? Ai, meu Deus do céu Mas não dá pra acertar, pô Ai, meu Deus do céu Tem que ser doido de uma vez Pra acertar uma hora Avisa, Du Quando ele tiver rodado, mano Avisar o quê? Ué? Não vai dessa vez, moleque, mexe Comunicação cortada, pô Toma Long shot Eita, porra Ai Nossa senhora Nossa Ai Cara, você é o mais lixo Então vai todo mundo E você primeiro É, ninguém consegue matar, né? Fica aí então, otário Pegou, olha Porque você é o próximo aqui, ó Tá começando a afiar demais, viu, Eric? Ô, Eric Vou te matar com estilo, tá? Rapaziada Gravem isso na sua mente aí agora, ó Gravem isso Na mente de vocês aí agora, ó Aqui, rodou aqui, rodou aqui, rodou aqui, ó Caraca, ele nunca pode Não recebi, tá já? Não é possível Mano, é muito complicado essa área ali, mano Acorda o placar aí Claro que a gente tá ganhando, né, parceiro? Atira, Eric Boa, Eric Boa Boa Boa, 0-6 Boa, 0-6 Vai, a gente pensou que não ia dar certo, né, R&D Pensamos que não ia dar certo esse lado aqui Pegou demais Você viu, Eric? Eu vi A estratégia que eu tenho de outra bolou, mano A gente achou que não ia dar certo Agora falta quem? Um mais fraco? Ai Esse aqui que faltou Esse aqui que faltou Vai cair em pé, vai cair em pé, vai cair em pé, o Mauretto? Ah, morreu Cara, você é retardado, velho Só um pouco O último aqui que você vai ver a RPG versus o Gêmen Tá, vambora, vambora, vambora Eu ia tentar roubar o carro dele Vamos lá, eu quero ver quem vai ser o Black Friday aí, mano Black Friday? É Ô, viado, pode pôr aí Black Friday? Black Friday? Black Friday? Black Friday? Black Friday? Go, carai Uhuuu Vai, carai, cara, o cara aqui ó, senta aí Ai, carai Mais uma aqui ó Ai, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Tu já tá na azul, tu já tá na azul, galera Tu já tá na azul Filha da mãe Não morre, velho Eu meto o Bazuca, esse cara não morre É, 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 é Rapaz, explodiu o carro do meu lado, eu não morri Já, 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 já Não entendi isso também, Deus Explodiu o carro do T. Johnson, ele não morre, eu, já, já Eu tava fora do carro na minha chegada. Ah, Friar! Ah, Friar! Bora, time! Bora, time! Eles são capotados! Se eles ganharem, agora eles empatam, hein, time! Quase! Ah, Friar! É Friar! Ah, Friar! Bora, time! Bora, time! Ah, para, velho! Oh, na moral! Eu fico a mesma distância que os caras atiram nos... ...tuns... ...tuns... ...e eu morro! Ué, ele tem que pegar em mim, tá ligado? Que eu ia te matar ao C, né? Não foi eu não, velho! Rapaz, eu tô com um carro aqui... ...miado, até agora eu não troquei. Tô contando com a sorte, meu brother! Friar, que do céu! Vambora, mano! É Friar! É Friar! Terror! O Eric tá fazendo hora extra, mano! Os dois tá fucando em mim, velho! É Friar! É! É Friar! Tem cuidado, mano! Eu só paro aqui quando você me matar ou eu te matar! Tá entendendo? Égua! Nossa, não vi esse carro chegando aqui! Por que você não atirou, morelo? Ô Eric! aqui o holy shit caiu ainda essa porra de energia tá fraca não sei o que que é não tem que ligar lá no seu pé fraco tá fraco já subiu no poste igual a minha aranha fazer o gato vamos tirar esses caras daí pô vamos tirar esse cara daí ou pelo menos pintado é o primeiro pintado pintado é o marlis tem que morrer primeiro né e ele tá achando que é só ele que olha para o adversário o bora time eu confio time eu confio e a maureka para com essa merda aí o atleta é a eu sou muito burro velho eu pulei lá de cima e era só mandar uma oreca para vala agora e eu não consigo parar lá em cima de jeito nenhum caminho vai mais rápido eu parei lá em cima só que eu pulei oi oi maureka pode mandar outro mist aí maureka errou eric eu também eita sei 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 eu jurava que eu tinha abusado dentro de terra eu também ó o pintado tá lá ainda o pintado tá uma orelha do seu eu jurava que esse cara tava morto e aí tá vendo a ação aí morri vai para a bola meu parceiro o morango conseguiu reater 5 tiros seguindo todo round tomado no rd mano é nóis o morango seu jato tá na uma ganhou o título ganhou o título e aí o pessoal assiste o vídeo vai ver se a maureka matando um cara mira aqui no tj tem mais de mim ó calma os caras estão dando calma é isso mesmo corta com a comunicação como é que funciona esse aqui galera de onde que eles vêm rapaz aí tu não morre mentira de você aí eles vai vim botar opa o chapax que fechou aqui é também o nariz filhote se eu tivesse ido mais pro lado do tchelme batido em tudo acertei o chapax aí galera acertei o chapax aí galera mano eu fiquei pedido aqui agora tá eu também ó e dali tomou um o nome nada não o alice cuidado não tirar muito em cima dele ai lá em cima no alice no alice no alice no alice não tá tira lá no alice atira lá no alice Vai me xingar mesmo, comédio? Ah, morreu. O cara para ali em cima, velho. Vai ficar me xingando mesmo, Alisson? É isso aí, papai. Nem sabia que era você que tava ali. Oh, meu Deus do céu. Tomou uma CJ. Ué, adulto. Tu viu aí? Ô, CJ. Eu vi, mas eu consegui dar um... Passou do ladinho isso daí. Véi, não é possível que a gente vai perder esses caras de virada assim, mano. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Atira lá, atira lá, atira lá, atira lá. Véi, vai atirando, vai atirando, vai atirando. Vai, chapai. Atira, atira, atira. Boa. Mata, 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 mata. Que? Aqui, TJ. Aqui, TJ. Ah! As RPGs tá me bugando. Atira, TJ. Atira, TJ. Ah! Tava atirando, porque demora a recarregar. Nossa, velho. Ele começa a pular por conta das RPGs, mano. Ah, TJ, eu confio em você, mano. Só tem um. Só tem um. Caraca, porque que a gente perdeu ficar de virada, não. Eu não sei, eu não sei calcular a certificação pra lá em cima, não, nessa droga aqui. Ah, acabou. Você não faz nada, amarelo. Toma! Ele perdeu quatro... Ele perdeu virada. Aaaaaah! Segunda de virada. Momento. Tenta. Um comentário. Tem um comentário. Tenta. Tem um comentário aqui no meu canal. Tenta. Obrigado.